Eu quero ver você mexer sem parar Me aperte bem, cola seu rosto no meu Segure firme e tu começa a girar e não para A dançar, yeah, nessa onda A gente se envolve e começa a dançar A dançar, a gente fica a vontade sem parar Tenho um jau daqui, um gerinho do bate-papo Vou me apaixonar, tô ficando afim Só de sábio e a noite vai dar A gente fica a vontade sem parar Hoje é a estreia da Vila, no Multishow, programinha do Paulo Gustavo Eu gosto desse rapaz Na verdade é pra fazer a mesma coisa, só que botou uma peruca, né? Eu acho que eu sou uma releitura do Didi Mocó Uma releitura sem noção Eu vou fazer sempre a mesma coisa, a menos que eu queira Aí tem que construir Aí quando chega a ser nove, eu falei O personagem é assim, assado Quando começa a fazer, vai dando fogo no cu No final tá fazendo a mesma coisa, com a mesma inflexão Ai gente, eu tô velho já, me deixa Eu faço uma coisa diferente quando é assim Minha mãe é uma peça Uma senhora do absurdo Um nerd, um sem noção Um playboy Mas ali não tem coisa Aquilo ali, gente, é uma brincadeira, tá? A gente recebe quarenta páginas Nove horas da manhã, cinco da tarde, tá que tá decorado Não tem como, viado É muito texto Uma brincadeira deliciosa Que cê vai morrer de rir, cê vai se divertir Lenda Vai se divertir, lenda No multishow, tem conto marcado com quem? Com os fãs Vai assistir um programa que a gente se divertiu muito Fazendo que até emocionado de falar Dá um negócio de medo Da noite, deixa eu botar aqui assim, ó Começou? Beijentou? Acatsusta, o povo? A gente fez 25 episódios Com muito carinho Mas muito Ah, mas foi muito carinho Viado Já assiste essa Ai, deu um barato Ai, ai, tava com saudade Ai, deu um barato Papai, mamãe, titio, papagaio Leva as crianças Todo mundo Dez e meia da noite No multishow A fiola Tchau, tchau Tchau Tchau